Julho, mês de férias escolares, sinônimo de viagens pelo país. Belezas naturais não faltam. Lençóis maranhenses é uma boa pedida. Chapada dos veadeiros em Goiás, outra. E para tornar a diversão mais segura e afastar qualquer dor de cabeça, o viajante pode se informar sobre o destino escolhido. As informações estão no Cadastur, no site do Ministério do Turismo. Lá o turista pode saber quais hotéis, atividades e guias estão legalizados e cadastrados para prestar os serviços. Importante organizar o turismo. São 52 setores da economia e o Cadastur é uma das formas de fazer essa organização. Fazer com que as empresas do setor, essas que estão regulamentadas, elas atendam os preceitos, ou seja, usem a normatização como forma de segurança, inclusive guia. O Cadastur tem atualmente mais de 71.500 registros. E graças à tecnologia, o viajante pode, no local do destino, consultar todos os dados cadastrados pelo estabelecimento. Isso é possível por meio do certificado digital, o QR Code. Ele é fornecido quando o cadastro é aprovado e deve estar visível para os turistas, como por exemplo, na recepção deste hotel. Mas é possível consultar os serviços cadastrados antes de sair de casa. Basta visitar o site, escolher a área destinada aos turistas e navegar clicando no mapa. Outra opção é a busca por lugar de destino e atividade, elegendo, por exemplo, conhecer os hotéis ou transportadoras licenciadas na localidade. O que nós estamos fazendo é uma coisa preventiva. É de você saber se essa empresa preencheu, em princípio, todo esse conjunto de exigências para ser uma empresa legalizada do turismo. No mesmo site, os empresários do ramo devem se registrar. Para hotéis e pousadas, o registro vale por dois anos. Já para guias, a validade é de cinco anos. Agências de turismo, parques temáticos, organizadoras de eventos, acampamentos e transportadoras também têm cadastro obrigatório. A falta de registro no Cadastur gera multas que podem chegar a R$ 864 mil. O gerente deste hotel lembra que o registro é uma garantia de segurança para os clientes. O hóspede vai se sentir mais seguro, ele tem certeza que está em um empreendimento deste aqui, que a gente está, corpo de bombeiros, por exemplo, é bastante, a fiscalização é muito séria. A equipe nossa faz treinamento de brigadista, de evacuação do prédio, pelo menos uma vez por ano. Então, isso dá bastante segurança para quem vem ficar aqui.